Vídeo rápido pessoal dos clientes da Arca UD pessoal que é fã do Street Fighter e clientes e futuros clientes né então o pessoal que é fã da série Street Fighter aí lembrando que aqui tem aqui na imagem que a gente disponibiliza junto com Arcade aí tem paquizinho do Street Fighter aqui e nesse paquizinho tem aqueles Street Fighters que foram chamados bootleg né que é uma plaquinha de boot que colocaram junto no arcadão lá nos originais lá e ele dava um comando que alterava o jogo né então tu tinha aqueles jogos em que o Hadouken saia quatro cinco bolinhas enfim a série de coisas malucas aí no jogo uma delas legal aí que no meio do jogo tu aperta Start pode trocar de personagem porque é vai apertando Start vai trocando aí aleatório então vou dar uma jogadinha aqui só para mostrar para a galera que é massa tem várias versões de Street Fighter bootleg né cada uma com as suas peculiaridades é botei a fichinha vamos quebra pauta quebra pauta Não se engane hein, quem venceu fui eu, só que ele trocou por Blanca, depois ele trocou por Hill, e eu do Hill troquei por Ronald. É pouco zoeira não, massa aí galera, se quiser, cuide, 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 cuide. Curtir aí, só adquirir o produto aí já vai tudo junto, aquele abraço.